Oi gente, tudo beleza? Então galera do céu, olha só o que eu achei aqui nessa salinha, né? Nessa salinha aqui dessa loja no acampamento. Vocês já vieram aqui, bom, muitos de vocês já vieram aqui. Mas eu achei uma sala secreta aqui dentro dessa sala, isso mesmo. Você tem que fazer o bug, né, do pet aí. E o bug às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Mas tem que continuar tentando, não pode desistir. Você continua tentando até seu pet entrar quase inteiro dentro da parede, ok? Bota ele no carrinho e tenta ir vendo onde é que ele entra. A partir do momento que ele entrou, você clica em montar o guard. E olha onde é que eu saí, mano. Eu achei uma salinha secreta dentro da sala secreta, isso mesmo. Olha que loucura. Que sala é essa aqui, mano? O que vai ter nessa sala? Por que está uma sala secreta aqui? Alguma coisa tem a ver, galera. Lembrando que o Adopt, minha data de lançamento foi 14 de julho de 2017. Então, a gente está se aproximando de julho aí, né? E está se aproximando da data do aniversário do Adopt. E vamos ver o que terá de novidades no jogo. Porque com certeza eles vão estar fazendo uma atualização muito legal aí, né? Quando for o aniversário do jogo, mano. Eles vão estar fazendo uma atualização muito interessante, tá, galera? Então, não esqueça de ficar acompanhando o canal para você saber de todas as novidades. E o Bert, né, mano? O Bert sempre sabe de tudo, né? Galera, não adianta dizer, ah, ele não sabe de nada. Mano, ele sabe de tudo, galera. Esse cara aqui, ele é o cara do Adopt Me. Ele está por dentro de todas as novidades, mano. Eu vou pegar uma varinha aqui, né? Olha que focinha, fica sendo umas estrelinhas, mano. Vou pegar uma varinha aqui, né? Agora eu já vou embora, porque eu já explorei aqui, né? Adora Explore, já explorou ali. Aí o que eu quero falar para vocês também é dessa atualização que está chegando também. Mais uma atualização, né? Mas essa aqui é aquela venda de verão. Mas o que é importante a venda de verão primeiro? Um novo patch, né? Esse aqui foi o patch do ano passado, mano. Esse patch aqui com essa carinha aqui. É muito fofo, mano. É uma carinha redondinha, muito bonitinha, engraçadinha, né? Aí vem todos aqueles descontos, né? Nessas vendas que eles fazem, assim, vem desconto. Mas não é só os descontos que vem. Porque tem muita gente que não pode comprar os patches, né? Que não tem robux. Não é só isso. Na venda, né? Que eles fazem, acontece o quê? Você ganha bucks em dobro. Isso mesmo. Cada vez que você está trabalhando no jogo, você ganha os seus bucks em dobro. E também outra coisa muito importante, que envelhece o patch mais rápido. E, nossa, eu estou precisando muito fazer isso, mano. Estou precisando muito, né? Então, basicamente, essa é uma das atualizações garantidas que também está chegando no Adopt. Porque eles colocam um patch novo, né? Para vender. E eles colocam esse patch ainda com um preço bem bom. Não é o preço dele inteiro. É um preço menor, né? Aí, depois, quando acaba essa venda, o patch volta a ter o preço normal dele, né? Olha só que saudade do cão robô, mano. Que saudade, galera. Meu Deus do céu. Aí, fica várias coisas em promoção. Fica assim, basicamente, assim, tem umas coisas que fica até pela metade do preço, né? Aí, tem os bucks lá, que a gente ganha duas vezes. E tem também a duas vezes envelhecimento do animal, que ele envelhece em dobro. E é muito importante isso, galera. Essa atualização, geralmente, eles fazem em agosto, galera. É isso mesmo. Basicamente, em agosto. Mas, pode dizer que façam antes, né? Então, a gente sempre tem que ficar ligadinho aqui nas atualizações do jogo. Galera, entrei aqui 810 dias jogando. Mano que louca. 810 dias jogando. E ganhei um ovo. E sempre que eu ganho um ovo aqui, o que eu faço? Eu pego e vou chocar esse ovo, né? Pra ver o que que vem aqui, mano. Provavelmente, né? Não vai vir um uni, né? Mano, eu queria que viesse um uni ou um dragãozinho. Mas, veio o que? Veio um puma, mas, mano... É um puma, né? É, é um puma. Tá perfeito, galera. Eu acho muito fofinho esse gatinho. Inclusive, estou fazendo gatinho. É, um gatinho, um felino, né? Estou fazendo o Mega Neon desse gatinho aqui, né? Eu já tenho três no luminoso e falta um. Aí, né, galera? Um gatinho no luminoso aí pra tá fazendo. E daí, eu vou tá pegando aquelas três caixas lá, assim que eu fizer, né? Bom, basicamente, tô dando uma olhada aqui, né? Nas tarefas, se vê alguma coisa nova, não vê. E vocês ainda estão cumprindo o quadro de tarefas. Eu volto e meia cumpro, mas não é sempre assim. Vou dar um pet aqui pra uma pessoa aleatória, que seria esse puma que tá na minha mão, né? Eu acho que até tá escrito na cabeça da pessoa, please pets, ou não. Não, não tá escrito, não tá escrito. Mas, mesmo assim, eu irei dar pra ele esse petzinho aqui, né, mano? Que é um petzinho de graça, né? É fofinho, gatinho, ó. Foi entregue com sucesso. Isso mesmo, entregue com sucesso o petzinho ali. E eu estou assim, tipo, galera. Pra quem não sabe, eu faço parte do grupo de influencers do Adopt Me. Isso mesmo, galera. E, às vezes, eles falam algumas coisas lá que, infelizmente, eu não consigo contar tudo pra vocês, né? Mas, basicamente, estou sempre dando uma olhadinha lá. E eu acho que está bem perto de eu pegar a minha estrelinha, meu nome dourado aqui, para o Adopt Me. Pois já estamos conversando sobre isso, galera. Meu, o dia que o senhor conseguiu, eu vou até desmaiar. Faz muito tempo que eu tô esperando por isso, né, mano? Vocês que me acompanham, sabem quanto tempo eu tô esperando por esse nomezinho dourado com a estrelinha ali, né? Faz muito tempo, galera. Meu Deus do céu, faz muito tempo. Bom, eu vim aqui também mostrar uma entreguinha que eu não tinha mostrado. Como assim? Mano, como que não mostrou a entreguinha, mano? Fazer a entreguinha aqui, né? Já faz alguns dias pra mim. Mas eu acho importante mostrar, né, galera? Porque eu não tinha mostrado, porque ontem eu não fiz vídeo. Depois eu também tinha feito um vídeo lá no outro canal. Mas tá aqui, eu tô mostrando aqui, petzinho entregue, fofinho. Todas as meninas fofas, lindas, que eu amo muito, estavam ali. E outras meninas que eu também amo muito não puderam estar ali. Mas basicamente é isso, galera. Quem será que vai ser o sortudo que vai estar na próxima entrega? Ou a sortuda, né, mano? Quem será que vai estar na próxima entrega? Eu gosto muito, galera, de fazer as entregas, assim, né? Pra gente ficar junto e tal. É um momento muito legal. Até peço desculpas pra vocês, assim, né? É não abrir muito o meu perfil pra todo mundo entrar. Porque eu não tenho muito tempo pra fazer isso. Porque agora eu tô bem ocupada. Mas eu pretendo também abrir o meu perfil, né, galera? Pra quem me segue lá conseguir também jogar comigo. Que é muito importante fazer isso pelo menos uma vez por mês ou duas, né? Eu acho que é bem legal essa interação com o público também. Porque basicamente eu tô tendo mais essa interação só nas entregas, tá, galera? Bom, basicamente o vídeo foi esse, galera. Eu vou tentar soltar outro vídeo. Por favor, não deixe de acompanhar o canal. Galera, ainda tem muitos pets daquelas trocas que eu fiz lá no Complex, né? Já vou estar distribuindo esses pets todos aqui no canal pra vocês. Inscritos fiéis do canal. Que estão sempre aqui acompanhando, dando uma moral, dando uma força, compartilhando os vídeos. Estão sempre aqui comigo e não me larga de jeito nenhum, né, galera? Eu agradeço muito a vocês aí por terem essa paciência comigo aí. Ontem eu não consegui postar vídeo. Vocês são muito pacientes. Então, muito obrigada por esse carinho, né, galera? Muito obrigada por tudo. Eu não esqueço quem é gentil comigo. Eu nunca esqueço. Pode demorar, mas eu não esqueço a minha gentileza. Então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo.